Meu nome é Cida Costa, eu vou gravar um vídeo pra você que esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais Como você fazer o corante pra sabonete, ó, com um corante A3 Pra você colocar cor no seu sabonete Também serve pra sabão líquido também, ó Fazer um azul Muito simples, você vai ver a cor que você quer Um amarelo Depois de um, você tampa Você tampa Olha a cor que ficou Olha o amarelo Você pode completar, colocar mais água Tá vendo? Que lindo, ó Dá pra você usar muito Se você quiser mais forte, mas já tá uma cor Ó, amarelo como que tá Um azul Aí se você for fazer bastante E quiser que dure mais Você Quiser guardar Pra mais tempo O que que você faz? Você É No caso Pra você fazer Essa garrafinha É 500ml É 500ml Mas eu meti ela não Aí você coloca 100ml De Álcool Tá? Aí se você for fazer um litro Você aumenta um pouquinho Coloca mais Pode colocar 150 Ou 200 Aí você Vê Você vai guardar Você vai ver o tempo Que ele vai durar Pra ela não ficar É Com Pra não estragar Muitas vezes fica com um odor muito forte Ou então estraga Se você for É Guardar pra mais tempo Aí você Faz isso Coloca o álcool O álcool Evita dele estragar Tá vendo? Você pode fazer outras cores também Também tem o verde Aí também Vende Esse Corante aqui Vende também Ele em pó Na caixinha Também Você encontra Em material de construção Tá? Aí você Tem vermelho Todas as cores Preto Qual que você quiser Muito fácil de fazer Só você colocar Na Colocar um pouco de álcool Que não Estraga E também Não Tá vendo? Não separa Você pode deixar aqui Depois que você vai vir Ele não vai separar Fica muito bonito E sai Um Um preço Muito bom Porque um Um xadrez desse Esse já nem Nem seu preço Tem muito tempo Mas um xadrez desse Dá pra você fazer muito Ele Ele Vem com 50ml A cor dele É bem forte Então Pra você Fazer Bastante É Colante Pra você Colocar No sabonete Pra você Colocar No seu Sabão Líquido Também Tá? Espero que Você tenha gostado Desse vídeo Até o próximo Vídeo Deixe seu joinha Compartilhe Esse vídeo Pra outras Pessoas Pra ajudar Esse canal A crescer Como eu falei Esse canal É um canal De vídeos variados E muito mais Deus te abençoe Até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau 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 O que é isso?